Jardinho, vem o chute! Gol do Vasco! O Gênero Salgueiro faz a bola girada à esquerda. Vai sair o chute de pé direito! Gol do Vasco da Gama! Do Vasco! O Russo de pé direito que bomba! Um foguete do Russo! Gol do Barcelona! Jardinho, 2 a 1 Vasco. Salgueiro, um... Salgueiro vacilou! Gol do Barcelona! Para cobrança, Bruno, pé direito! Gol! Gol do Vasco! O Jardinho vai atrasando para o goleiro argentino. O Jardinho faz o lançamento, tabelinha feita para o Pampero! Gol! Pampero! Duro vai o gol do Vasco! Tabelinha rápida, chegada bem do Pampero de pé esquerdo! Que jogada rápida, que tabelinha bonitinha! Nico de pé direito, Nico arriscou para o gol! Para a defesa do goleiro Salgueiro, o Roboate! Gol! Do Barcelona! No erro do toque do Salgueiro, você vê de novo o gol contra do jogador do Vasco! Primeiro bom de alito de clubes de futebol de areia! Olha o tempo aqui do Barcelona! Gol! Do Barcelona! Chega para cortar o Nico! Olha o contra-ataque do Barcelona! Gol! Da vitória do Barcelona! No último segundo, antes do clonômetro zero, você vê de novo o gol! A bola sobrou no número nove do time do Barcelona, no Rabi Torres, tirando do Salgueiro! No último segundo, no último esforço do Nico! E a categoria do Rabi Torres, tirando do Salgueiro! E o Barcelona conquistando três pontos do grupo! E o Barcelona conquistando três pontos do jogador 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 do jogador